Você acompanhou aqui na Cidade Verde o caso daquele segurança que foi abordado por um homem que se passava por guardador de carros, estava ali pela rua, olhador de carro, sei o que, ali na zona norte de Terezinha. E aí ele foi abordado, sofreu vários disparos, a polícia está trabalhando com a ideia, com a hipótese de que ele tenha sido vítima de uma tentativa de latrocínio. E aí, mas muito pouco avançou na investigação. Porém, a polícia civil resolveu dar um passo importante para a tentativa da elucidação desse caso. Agora, o DHPP será o responsável por essa investigação. Tiago Mello traz os detalhes. Câmeras de segurança mostram a sequência da ação. A dupla chega nesta moto. O garupa desembarca e atravessa a rua. O homem de camisa escura pega um papelão para se passar por flanelinha, mas o objetivo dele não era guardar veículo. O suspeito vai aparecer na sequência abordando um grupo de pessoas. Com a arma na mão, ele atira contra o alvo, o vigilante do hospital. O bandido abaixa, pega a arma, se junta novamente ao parceiro e foge. Veja o criminoso com as duas armas nas mãos. O hospital fica no bairro Primavera 2, zona norte de Teresina. O fato aconteceu no último dia 7 de agosto. Para a polícia civil, houve uma tentativa de latrocínio. O caso ficou com a delegacia da área, mas não avançou. Por isso, foi transferido para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Imagens congeladas mostram o autor do crime com mais proximidade. A moto do comparsa seria prata ou branca, com roda esportiva. Estamos divulgando novamente as imagens para que, quem tiver qualquer informação que leve a identificação dos autores, que eu faça através do número 181 do DHPP. Cabe ressaltar que a pessoa não precisa se identificar nem vir ao DHPP. Basta prestar qualquer informação que leve a identificação dos dois indivíduos. O vigilante Valdeci Alves da Silva levou dois tiros. As imagens mostram também que ele foi socorrido imediatamente. Em menos de um minuto, estava na maca, a caminho do centro cirúrgico onde foi operado. Valdeci ficou em estado grave na UTI, mas se recuperou e teve alta 14 dias depois. Em função dos tiros, ele ficou paraplégico.